É um novo dia e eu tenho novas estratégias. Em primeiro lugar, como você pode perceber aqui, eu tô com mais runa simplesmente porque eu tava batendo aqui nos soldados de Radain, nos cachorros, só pra testar algumas coisas. E, novamente, o motivo de eu estar insistindo tanto em ir pra cá é porque tem uma arma que eu quero. Tava pensando em, tipo, ir pra Ljurnia, ir pra umas minas, etc, dar uma melhorada em tudo, mas não, eu tenho uma estratégia aqui no momento. Em primeiro lugar, deixa eu remover isso aqui, deixa eu... peraí, isso aqui já deixa a gente com carga média. Yeah, tem... A âncora é mais ou menos pesada? Ela é menos pesada. Ok, vamos utilizar a âncora, vamos pegar uma armadura pesadona, vão ficar bem pesadões enquanto a gente permanece com carga média. E... yeah, olha só, um cavaleiro de respeito. E... ok, vamos tentar rolar, mas não, 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 não. Antes disso, vamos reequipar isso aqui, porque... Yeah, como vocês podem perceber, eu tava com o selo da ferida de Radagon, que... yeah, é extremamente bom. Não há dúvida sobre isso, mas... oh, eu tô pesado. Ok, vamos trocar isso pelo armuleto de arsenal. E, mesmo assim, é carga pesada. Honestamente, isso me surpreende um pouquinho, então... Ok, com calças leves, isso aqui deixa tudo melhor. Vamos tentar o bom e velho, duas mãos, sair rolando. Tipo, essa era a minha estratégia e eu posso sempre utilizar infusões aqui, o que é algo bom, sem dúvida alguma. Oh, meu Deus, o meu volume não está bom. Isso foi um erro tremendo, o que eu acabei de cometer aqui. Não, minhas runas! Minhas runas foram perdidas! Eu preciso delas! Ok, isso é ruim. Isso é tão extraordinariamente ruim. Ok, mais um. Ótimo. Bebe. Então, contra-ataca. Contra-ataca. Não! Ok. Isso é super ruim. Peraí, eu tenho... Minhas runas! Eu quero as minhas runas! Ok. Terminou isso! Mais um ataque. E agora eu simplesmente corro. E é, correr quando ele faz aquilo é bem... Oh, meu Deus, nós temos dois já aqui. Tipo, eu tenho que ser mais agressivo. Ok, não. Não, deu certo. Isso foi uma catástrofe. Isso foi catastrófico. Tipo, eu esqueci completamente que eu tenho que violentamente, imediatamente atacarem. Ok. Ok. Esse plano não funcionou, mas também não era o plano original que eu queria fazer. O plano original que eu queria fazer aqui é utilizar um bom e velho escudo de aparar. Vale a pena tentar. Se vai dar certo ou não, aí são outros 500. Mas vale a pena tentar. Eu não sei... Oh, qual é? Dois de uma vez? Ou... Ou o plano funcionou? O plano está funcionando. Ok, agora imediatamente carrega um ataque e agora... Ok. Ah, eu não sei se dá pra parar aquele ataque. Ok. Dá o gritão. Isso... Isso deixa ele super aberto ali. Ok, rola. Rola. Contra-ataca. Meu, mas isso é lento. Isso é realmente lento. Mesmo considerando que eu estou fazendo um bom trabalho com as aparagens. Ou eu estive até um certo ponto. Ok. Foi feio. Mas poderia ter sido mais bonito. O problema aqui é que... Do jeito que eu estou jogando... Meu... Hum... Eu não sei. Eu não sei o que é ideal ou não. Isso é um sério, sério problema. Mas eu vou continuar insistindo. Ok. Eu quero a arma que eu vou ganhar aqui. Eu quero a arma que eu vou ganhar aqui. Isto é algo certo e algo sério. Ok. Ai. Ai. E a primeira coisa que ele faz é o combão. Ok. Se eu... Era pra eu soltar ali, mas quer saber? De boa. Salta. E mais uma vez. Ok. Tomem essa. Imediatamente. Pimba. E mais um. Ok. Isso está causando bem menos dano do que a espada maior que eu tinha. Levando tudo em consideração. Minha agressividade é boa. Mas não o suficiente. Ok. Pera aí. Tremendo. Isso foi tremendo. Ok. Hora de fugir. Hora de utilizar o elixir. Hora de utilizar sepa inflamável. Hora de tentar parar. E é. Eu vou tentar parar este camarada. Eu nem sei se eu posso. Oh. Ele me atordoou. Tremendamente ali. Yeah. Tipo, a âncora é boa. Ela é muito boa. Mas eu acho que o selo da ferida de Radagon. Junto com espada gigante imensa. É bom demais para isso aqui. Ok. Isso aqui não é espada gigante imensa. Isso aqui não podia ser menos que espada gigante imensa. Ok. Carga pesada. Ok. Carga média. Vamos lá novamente. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu honestamente pensei que o meu plano era bom o suficiente. Mas a verdade é que não. Ok. Não fique lento aqui, meu amigo. Ok. Ah, droga. Já comecei mal. E agora o que? Ataque carregado. Oh, isso faz tanto dano comparado à âncora. É meio absurdo o quanto... Oh. Ok. Aquele foi o combo completo. E lá se vão as runas que eu estava querendo. Oh, isso é terrível. Isto é terrível. Ah, paciência. O importante é que, tipo, ainda tinha uma pedra de Forja mais dois que eu tinha ganhado ali e que continua sendo algo útil. Ok. Tentativa número dois, só que dessa vez eu vou correr na direção dele. Peraí. Eu não preciso de um escudo pra parar. Oh. Yeah. É verdade. Eu não preciso de um escudo pra parar. Mas, às vezes, assim... Yeah. Isso simplesmente acaba atordoando com facilidade o nosso inimigo aqui. Então, yeah. Ok. Se aquilo foi inteligente ou não, eu não sei. Mas foi a decisão que eu tomei. Ok. Espera a energia recarregar. Eu acho que dá pra eu atacar ele ali no meio. Quando ele tá fazendo aquele ataque que demora dez horas. Ok. Perfeito. Bebe. Bebe. E... Tente lidar. Ok. Quando ele faz esse ataque, ele... Ok. Sempre contra-ataca ali. Eu vou tentar, tipo... Ser covardão aqui. Eu vou ficar longe. Utilize o Elixir Magnífico. E... Ok. Utilize bem o posicionamento. E ataque saltitando quando a oportunidade aparecer. O problema é que, tipo... Prever quando a oportunidade vai aparecer é complicado. Mas tudo bem. Covardia é válida. Ok. Vai fazer o que, palhaço? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Ou isso? Ok. Ótimo. Ótimo. Se eu simplesmente continuar fazendo isso... Eu vou ficar... De boa. Ok. Ali seja agressivo. Ao invés de rolar pra trás. Mas... Eu acho que eu fiz o download. Eu acho que o download foi feito. E ali é melhor pular. Mas o... Oh, não! O giro tem dois ataques. Lembre-se deste simples fato. Ok. Isso foi bom. Isso foi bom. Download concluído. Oh, oh! Eu esqueci. Ele tem uma segunda forma. Eu posso saltar aquele ataque. Eu sei que eu posso saltar aquele ataque. Yeah! Ok. O que é isso? Um ataque que eu podia simplesmente... Ok. Salte. Ah, ele não deu os dois giros ali. Salte. Então... Não. Aquele não é um ataque que dá pra se punir. A não ser que, sei lá, eu role pra trás. Oh! Aí agora ele tá utilizando o ataque do rabo. Hum... As coisas ficaram feias quando ele chegou na segunda forma. Huh. Eu meio que tô utilizando... Oh, não! Aqueles ataques como iscas. O que... Só bom. Não há dúvida. Ok. Salto. Aquilo foi ruim. Aquilo foi ruim. Mas... Tá tendo um certo sucesso aqui. Tá tendo um certo sucesso. Ok. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ele seria fraco contra o quê? Tem alguma coisa aqui no inventário que eu poderia fazer? Ah, é. Carne exaltada eu definitivamente poderia, mas acho que isso seria um desperdício. Hum... Não nesse exato momento. Peraí. Dardos venenosos. Eu nem pensei nisso. Ele provavelmente é vulnerável. Ok, ok, ok. Parece um plano plausível. E eu poderia invocar uma cinza, etc, etc, mas eu também poderia, tipo, não fazer isso. Ok. Ótimo, ótimo. Lembre-se, você pode basicamente sempre interromper os M&A, a não ser quando ele dá aquele rugido. Isso é importante. Ok. Recupera a energia. Deixa ele te atacar. E agora, contra-ataque seguido de contra-ataque ao... Ok. Talvez agressivo demais neste momento. Ok, ele ficou pra trás. Ou isso foi ruim? Peraí. Eu não tinha reparado até agora, mas ele... Ele respeita a nossa luta. Ele absolutamente respeita a nossa luta até um certo momento. Ok. Bom de se saber. Ok. Dardo, dardo. Uf. Ok. Quê? Sério? Ele me matou ali? Ok. Não sei se o Cavaleiro do Prizol é muito vulnerável a veneno ou não. E eu sei que o veneno não vai durar muito ali, mas eu vou continuar insistindo. Novamente. Eu poderia conseguir mais coisas, etc. Eu poderia invocar uma cinza, eu poderia fazer muitas coisas. Mas acredito que eu consigo vencer aqui na base da insistência. Ajudaria se eu não precisasse do selo da ferida de Radagon. Então, não preciso. E essa é simplesmente a realidade. Ok. Dá um saltão. R2 de novo. R2 mais uma vez. Uau. Estou um pouquinho surpreso que isso deu tão certo quanto deu pra ele. Peraí. É porque eu não fiquei pulando. O segredo é ficar pulando. Sempre foi. Ok. Isso possivelmente foi burrice. Mas está servindo. Exceto que eu não rolei. Ok. O Cavaleiro de Prizol não está me respeitando mais. E o Guerreiro Leonino está sendo realmente agressivo. Meu, teve um momento ali que tudo estava dando certo. Mas, aí então, tudo foi jogado fora completamente. Não, não é verdade. Eu posso simplesmente continuar insistindo aqui até vencer o que vai exigir algumas tentativas. O que vai exigir algumas tentativas? E aí 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 Demorou para o download acontecer, mas o download Eventualmente aconteceu E eu consegui a espada grande das ruínas Pois é, o motivo de eu estar preocupado em conseguir a espada grande das ruínas é que Oh, uau, isso exige mais força Exige mais inteligência E exige E é mais pesada Oh, meu Deus Ok, eu absolutamente poderia, sei lá, ter decidido ir numa mina Ter feito outras coisas ali Ter sido mais inteligente em geral Ao invés de decidir ser agressivo e seguir em frente aqui Mas, enfim, o importante é que agora aquilo está no meu bolso E com isso no meu bolso eu poderei utilizar melhor no breve futuro O que eu estou fazendo? Ocupando, equipando isso aqui no lugar completamente errado Eu não tenho a menor ideia Escudo grande dourado Pode voltar Mas, se eu não me engano, tem pelo menos alguns itens espalhados por aqui Que podem ser adquiridos Eu, para falar a verdade, não tenho nem certeza Não, não, não Eu acredito que tem pelo menos um item por aqui Olha lá Olha lá É uma pedra de forja sombria 5 Oh, ok Eu posso deixar aquela arma poderosa bem rápido Ok Espada grande das ruínas Peraí Padrão perfurante? Oh meu Deus, eu pensei que isso fosse causar... Ok Você está bem? Videogame Não Ok Momento USB Foi o que aconteceu ali Caso vocês estivessem em dúvida Mas, enfim O que eu ia dizer E eu pensei que aquilo fosse uma espada que esmagasse Tipo, olha pra ela Ia, ia, não posso utilizar Isso é algo Que evidentemente é esmagador Não é algo que é cortante Mas, tá bom Tá bom Tá bom Se é assim É assim Ah, quer saber Sim, eu absolutamente Oh, ok Eu acho que não tem como eu forçar O festival no momento Só um pouco de paciência Ok, tudo bem Eu terei paciência sem dúvida alguma Toda paciência deste mundo Mas, enfim E agora que eu concluí isso Tá na hora da gente limpar de verdade o resto do castelo aqui Porque tem itens por aqui São itens bons ou não Aí não tá dentro do âmbito das minhas dúvidas e da minha curiosidade Mas, tanto faz Ok Primeiro Limpeza da turma existente aqui Também, tipo Se eu conseguir uma melhoria Mais Pedra de Forja Mais dois Aqui vai ser fantástico Tipo Eu sei que os guerreiros de Radan Deixam elas Não com a maior frequência do mundo Mas eu sei que acontece E o resto é o resto Ok Ali tem um item Isso aqui é simplesmente uma parte inexplorada do castelo até então Então é fantástico Meu, o problema é que Olha só o que a gente encontra aqui Definitivamente Algo que eu não esperava Ok Isso Não está bonito E eu estou pesado E eu não tenho nenhuma arma que realmente seja boa Contra uma dessas damas de ferro Peraí Não posso simplesmente, sei lá Ser cuidadoso E saltitar por Por vez em quando É, é, tipo Lembre-se Que esses inimigos São, no geral Bem tranquilos de se enfrentar É, é, eles podem fazer algo ameaçador como isso Mas, como eu disse No geral, bem tranquilos Por não terem uma quantidade super grande de vida nem nada Ok Quero saber Aquilo enganou bastante Mas, tanto faz Tchau Você me dá alguma recompensa extra? Ou Não? Nada de recompensa extra Somente decepção Ok Ok, espero que o item que a gente encontra aqui Seja um bom item Oh, a propósito Não era bom eu ter aberto a porta da frente ali Yeah Provável Lâmina de amolar vermelha Oh, isso é algo bom Isso é algo bom, sem dúvida alguma Ah 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 Que que esse soldado tava pensando? Eu não sei Ah, borboleta latente Eu estou decepcionado Eu queria Bom Todo mundo já sabe o que eu queria adquirir ali Era bem óbvio para todos que eu queria uma pedra de forja mais dois Pra melhorar minha âncora A âncora é boa Ela tem dano perfurante E dano perfurante É bom contra inimigos de armadura Exatamente o tipo de Dano que eu preciso Ok Borboletas latentes Ah, honestamente Eu acho que é Os soldados de Radan lá de fora Não te dão borboletas latentes Do jeito que esses aqui te dão Mas eu posso estar completamente Errado sobre isso Mas é Como vocês podem ver Tem um caminho inteiro Aqui em cima das muralhas Que você pensaria Oh, eu já fiz tudo que eu tinha Pra fazer ali embaixo Já acabou Não, 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 não Castelos Em Elden Ring São basicamente Sempre assim Mais ou menos Se bem que eu sinto Que eu já estive aqui antes Bom, considerando Que tudo é basicamente idêntico Não, não é nenhuma surpresa Ok Tem Tem gente demais aqui Tem gente demais nessa festa Tá acima da ocupação E vocês estão E vocês estão tacando fogo Em todo lugar Além disso Tipo Vocês não tem nenhuma noção De segurança por aqui Pergunta retórica A propósito Eu acho que Todo mundo sabe Oh, filho da mãe Dando um saltinho pra trás Todo mundo sabe Todo mundo sabe Que as noções de segurança aqui Não são as melhores do mundo Oh, baú Observado Ok Ok Chega de tuturu Vamos começar a lutar um pouquinho mais Ok Perfeito Ok Se eles dessem Aquele escudo pra mim Porque se eu não me engano Ele é tipo Objetivamente melhor Do que o escudo Que eu tenho aqui Que é simplesmente Meio fraco em geral Então É, seria legal Ah, tem Tem mais algum lugar Que eu posso explorar A partir daqui Dar um saltão Na muralha Que vai ajudar Sim A resposta é sim A resposta é um tremendo Absoluto sim Ok Qual o propósito desse lugar Tá aí Uma boa pergunta Para a qual Eu não tenho resposta Ok Isso leva a gente Pros telhados E dos telhados A gente vai pra cá Isso é basicamente Um retorno Aonde a gente estava Ok Eu compreendo Pra falar a verdade Eu não devo Suficiente Passar por aqui De uma maneira descuidada Isso é Definitivamente Um modo De acabar Torrado Eu escutei Algo que parecia Com o cavaleiro ali Qual foi o cavaleiro Que se incomodou com isso? Oh É só Só os leões ali Bom Não sei porque eu disse Só Os leões Como se eles não fossem Perigosos Mas Indiferente Eram eles Que estavam fazendo Barulho Nada Nada que realmente Podia me atingir Naquela elevação Oh Oh Qual é? Eu pensei que eu não tivesse sido Atingido ali Tanto faz Hum Ainda estou escutando Oh ok Aquela cintilância É simplesmente Do escaravelho Das lágrimas Etc Etc Nada Nada importante Para a gente Pedra de Forja 4 Pedra de Forja 2 É o que eu quero E aí? Não tinha nem reparado nisso Mas tem um Um desses teleportes aqui Ah Bom Isso é intrigante Qual o propósito Daqueles teleportes Será que isso É quando O festival começar Que aquilo vai Se tornar ativo Ou Sei lá Tem Alguma complexidade Extra Eu não sei Ok Já está Mais do que na hora Da gente Lutar Ok Peraí Eu tenho 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 que trocar Isso aqui De volta Para os dardos Venenosos E os dardos Venenosos Não exatamente Funcionaram Ok Só tenho que Deixar um deles Bravo Ok Vem pra cá Toma mais um Dardo Toma mais um Dardo Mais um Dardo Mais outro Ok Manda Vários Até Tu se envenenar Oh não Eu cometi um erro Terrível Eu cometi um erro Terrível Spame ali Não foi uma boa ideia Peraí um instante Ou eu pensei Que ele pudesse ser Gordo demais Ele não era Ele pode simplesmente Quebrar tudo ali Tipo Lutar contra um de vocês Tudo bem Eu não Tenho Nada Contra isso Dois de uma vez É simplesmente Completamente Além das minhas capacidades Pelo menos Com as armas Que eu tenho aqui Então Muita Muita calma Nessa hora Deixa eu limpar Essa tona aqui Oh Eu não sei não Eu acho que Esses soldados Do Hadan aqui São De certa maneira Menos disciplinados Do que os Do Godric Só Só dizendo Ahn E a Hum Ok Se eu simplesmente Saltar pra cá Ok Onde fica a alavanca Pra eu abrir aquilo Eu não sei Eu não sei Deixa eu Seguir com calma Peraí Ou não Aquele Gundam Veio pra cá Só um problema Ok Deixa ele Vir até aqui Pode ter gosmas Aqui Mas acredito que elas não vão ser um problema tão grande Ok Só identificar Quando atacar Eu digo Atacando nos piores momentos aqui Se eu te atordoar Vai ser Tremendo Ai Ok Quando ele faz aquilo Ele fica bem vulnerável Imediatamente ataca Mas Oh Peraí O que? Oh Aquilo não é algo que eu posso defender Peraí Uma coisa que eu me lembro Distintamente Sobre os leões aqui É que eles são meio que fáceis de se rolar De uma maneira que te engana Isso meio que sugere que eu deveria tentar ficar com peso médio E eu vou tentar exatamente isso Ok Tente leveza Pra saber A melhor coisa a se fazer aqui Não é simplesmente correr Tipo E é Tem um monte de Ok Sou gorducho demais Pra simplesmente sair correndo desse jeito Mas Por aqui Tá de boa E aí Ninguém vai conseguir me atingir com as chamas Né Simplesmente Completamente de boa Só tenho que limpar esses dois Jumentos aqui E o resto é fácil Pelo menos até eu chegar Aqui Ok Ficar aqui atrás também É bem melhor Deixa eu Tentar lágrimas Joga o dardo Ok Tamo dentro Au Um Dois Ok Três Quatro Ok Ai Salto Ok Ele também tá saltando Todo mundo Está sendo realmente inteligente nesse aspecto E atordoado Mas não por muito tempo Isso não foi legal Ou isso não foi legal Ou isso não foi legal Eu tentei ser agressivo ali Era pra eu ter rolado Eu não rolei Mas o plano É bom O plano Não é ruim Ter perdido Aquela quantidade de runas É bem ruim Mas o plano É bom Ok Eu não sei exatamente Como Funcionam as coisas ali Mas tudo tem Quer saber? Antes que eu me esqueça Porque eu vou acabar me esquecendo Eu tenho coisas pra fazer aqui Não tenho Peraí Qual Qual é a porta que leva a gente lá pra fora? Eu preciso da porta que leva a gente lá pra fora Ela É importante Porque com ela tem aqueles morcegos E etc Caso B Eu acho que é mais rápido chegar naqueles morcegos Através do outro lado Do que simplesmente Persistir por aqui Mas eu vou persistir por aqui Oh, pra falar a verdade É o que tá próximo dos leões, né? Ok Lá vamos nós Mais uma vez Ai Quer saber? Aquele salto foi meio que bom Oh Yeah Saltos definitivamente São meio que bons Oh Aquilo parecia meio Impossível De se desear Ok Sai de graça Atordoei Bebe Ok Ataque fácil De se enrolar Quer saber? Aquilo foi responsável Ok Belo giro Belo giro Tipo Ele simplesmente Gosta muito De me errar Oh Qual é? Ei Você Nada justo Oh Quer saber? Eu vou simplesmente me proteger aqui Se existe proteção ali Existe proteção E fim de história Pimba Ok Pedra de Forza Sombrinha 4 E um monte de coisas Olha só Sabe o que isso é? Isto é algo Que valeu a pena Por que esse cara É tão forte? Oh Esse cara É aquele cara Estranhamente forte Do qual eu me lembro Ok Agora eu posso Envenenar Esse camarada E lutar contra ele Enquanto Ele está envenenado Ok Isso é perfeito Dá um ataque aqui Yeah Isso atordoa ele Impede que ele Continue atacando Oh Perfeito Muito melhor Do que eu estava fazendo Até agora E agora o veneno Vai acabar com ele Yeah Mais pedras 4 Ok Aquela Pedra 4 É um pouquinho Redundante Mas tudo bem Por que eu estava segurando A arma com uma mão só Aquele tempo inteiro Ups Isso É meio que um acidente Infeliz Mas Ok Não tem Não era para ter uma alavanca Uma alavanca Para eu abrir o portão ali Isso sei lá Parece O tipo de coisa Que seria uma exigência Para o tipo de coisa Que a gente está fazendo aqui Tipo Aqui Seria um ótimo lugar Para se esconder uma alavanca Mas quer saber Tanto Tanto faz Tanto faz Deixa eu acabar com Deixa eu acabar com Esse escaravelho aqui E depois a gente Faz a nossa luta Com os Pera aí Se eu vou lutar Contra morcegos Yeah Eu posso utilizar Potes de fogo Contra eles Porque Naturalmente Eles são Fracos contra fogo Ok Ok Boa ideia Pelo menos eu me lembro De eles serem fracos Contra fogo Não tenho Tanta certeza É aqui Na verdade Isso não é uma estaca De marica Isso é simplesmente Um negócio De multiplayer Não é à toa Que eu estava Confuso Sobre o que Tinha acontecido Ali Mas ok Que é o lugar Algum dos gostos Vai Sim Absolutamente Vai me atacar E causar problemas Alguém mais? Ok Pera aí Cadê o Cadê o escaravelho? Eu cheguei a derrotar O escaravelho E pegar o Negócio Eu não me lembro Eu vagamente Me lembrava disso Ok Quer saber? Tanto faz Isso aqui Está perfeitamente Ótimo Está na hora De a gente Ir pro túnel Pedrilhante De Célia Porque Yeah Agora No meu estado Atual De gameplay Eu posso Completamente Acabar com tudo Aqui O problema é que Provavelmente Não tem nenhuma Pedra de Forja Mais dois Aqui Porque isso É basicamente O que eu mais Preciso No momento Ok Primeira coisa A se fazer Na ordem Aqui Acabar Com as pestes Porque Elas são O maior problema Existente aqui Ok Começando contigo Começando contigo Oh Peraí Eu pensei que você fosse Facilmente atordoável Você não é Isso me preocupa Ahn Isso não está funcionando Ok Tudo bem O importante é que O meu escudo É super Bom Ok Está ótimo Está ótimo Uou Ei Está me atacando Por que Meu amigo O que eu fiz Para você Exatamente Eu não sei Mas É Essencialmente Nesse túnel Aqui Eu lembro que Existe um monte De pedras De upgrades Realmente Boas E é por isso Que Ok Você é o próximo Meu Escudos Fazem um bom trabalho Contra esse ataque Tipo Tipo Esse é um ataque Completamente Existe para acabar Contigo Mas Aquilo foi de boa Completamente Não quer saber Não quer saber Eu acho que dá para eu acabar Com esses inimigos De pedra Aqui Simplesmente segurando Com as duas mãos E pronto Cristais achados Eu não sei Se são muito Úteis Ou não Ok Qual a melhor maneira De enfrentar Este camarada Aqui Ok Ele não me notou E eu não sei Como Isso aconteceu Ok Item Folha caída Desvoltada Mé Pedra de pedrilhante Mé De novo Ok Que é isso Isso é uma Pedra de forja 5 Pedra de forja 5 Tudo Muito Além Das minhas necessidades Neste momento Mas Tudo Tudo bem Eu meio que deveria Estar utilizando A habilidade Da minha arma Aqui Mas Vamos deixar Isso de lado Por enquanto Mas é Novamente Em minas Coisa mais Importante A se fazer É ser Extremamente Metódico Com o que você faz Ok Primeiro Acabar Com esse cara Ah Me pergunto se Ok Três ataques Acabam com ele Num como só Sim Esse definitivamente É o método Mais rápido De matar Esses inimigos Ah Isso foi menos que ideal Mas ainda bem Que esse jogo Tem hitboxes boas Enfim E a outra coisa Aqui nos túneis Sempre Repare Em pedras De forja Que você pode Obter Com mais facilidade Do que realmente Possa parecer A princípio Ou sei lá Tem aquela pedra Que eu obtive Ali atrás É meio fácil Simplesmente Ignorá-la Completamente Ok Pensei que ia levar Uma magia na cabeça Naquele momento Bom Com tudo isso Concluído Você pode pensar Ué Como é que eu Sigo em frente Por aqui A resposta É saltando Aqui por cima Naturalmente E também Naturalmente Não Eu É Qual é o jogo Eu sei que eu posso Simplesmente retornar aqui Com facilidade Com o pulo Como vocês puderam Perceber Aquele item ali Eu nem sei O que é Ou se é algo bom Mas tudo bem Ah Nada como Um botão de pulo Aqui Depois de Todos os saltos Ambíguos Que a gente Já encontrou Em outros jogos Da FromSoft Ok Eu me lembrava Exatamente onde Eu deveria saltar aqui Só que eu esqueci Ok Aquilo não é sólido Aquilo parece Mas não é Quer saber Eu acho que isso é Provavelmente O maior problema De quando você Dá esses saltões Aqui Em jogos da FromSoft Você não tem Exata certeza Do que vai ser Sólido Ou não Isso te atrapalha Em situações Como essas Que você tem que Saltar por aqui Encontrar um caminho Ou Ok Dá pra subir por aqui Era essa A intenção Ou eu Quebrei Completamente A intenção Eu não sei Ok Ok Muita calma Nessa hora Oh Isso aqui é um inimigo Bem mais forte Do que os outros Hora de ser Nunca deixa De ser a maior Comédia do mundo Você arremessar Inimigos Pro espaço Dessa maneira Absolutamente Algo incrível Sempre Ok Pedra de Forja 5 Só quero uma Pedra de Forja 2 O que que eu fiz Para não obter Uma pedra de Forja 2 Pera aí Deixa eu descer aqui Eu vou continuar Paranoico Com Esse tipo de coisa É Bom Importante E é saudável A pedra 4 Preciso de uma pedra 3 Ok E agora Nós temos Mais um palhaço Aqui Oh Você não é o palhaço Ao qual eu estava Me referindo Eu sei que você Ok Vai se comportar Ah Não 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 Nunca Deixar As pestes Se mexerem Muito Ali Que tipo Você viu O quão rápido Aquele ataque foi Muito Muito Rápido De uma maneira Realmente Agressiva E é um problema Se eu cair Aqui Isso Oh Só leva a gente De volta Para onde A gente estava Ok Bom Prestar atenção Porque Senão Você erra E Oh Não era Minha intenção Ter atacado Dessa maneira Mas Olha Serviu E é isso Que importa O que que eu ia dizer Boa pergunta Tanto faz Vai ter uma estaca De marca Aqui Para nos ajudar Não é verdade Espero que sim Porque Não Não tem Eu me lembro De precisar correr Por aqui Ok O que que é isso Oh Que eles são muitos Ok Ok meu amigo Adeus Meu Aquela turma Ali em cima Eu não sei O que fazer Com eles Eu realmente Não sei O que fazer Com eles Pedra 4 Super legal Suficiente Para eu melhorar Diversas armas Sombrias Oh Pera aí Se eu for Para cá Ok Não Simplesmente Não tem estaca de marca Preocupante Mas está valendo Ok Provavelmente Não é nem Nada bom Aqui que eles têm Mas Pera aí Será que eu consigo Atacar por detrás Yes Imediatamente Ataque Ok Hora de escudo E o plano Foi perfeito Ok O que é isso É Talismã Da tela De tela do fiel Oh Eu acho que o que isso faz É Deixa eu ver Aumenta encantamentos Em quanto Exatamente Em Oh Considerando Como tudo está aqui Pera aí Aumenta a potência Dos encantamentos Não Aumenta diretamente A fé Não seja Aparentemente Aquele talismã Que eu acabei De pegar Não é muito bom E tem opções Melhores Que você Poderia utilizar E o que Não é exatamente O que eu imaginaria Mas eu não vou Contrariar Ok Eu me lembro Desse chefe Aqui ser Surpreendentemente Fácil Mas eu não sei Se Realmente Será Aqui ou não Ok Começando Oh E Considerando a quantidade De ano Que eu fiz ali Sim A propósito Algo que deve ser Mencionado Sobre Isso aqui Que tipo Isso é música De Sonic All 6 Isso simplesmente É música De Sonic All 6 Propósito Isso Parece o tipo De coisa Que seria Melhor Rolar Ou sei lá Se ele simplesmente Erra completamente Ok Quando ele decide Dar aquele salto Com certeza Maravilha Peraí Ataca o ponto fraco Jumento Ok Não foi bonito Mas foi algo Certamente Ok Vai me deixar beber Tremendo Quer saber Mesmo Oh Isso foi ruim Ai Ali eu deveria ter pulado Ah Tava tudo indo bem Até um certo momento Ok Ali é bom utilizar o escudo E aqui Eu simplesmente Não me lembro Qual é a melhor ideia De lidar com o ataque de touro Oh Qual é Tava tudo indo bem Até parar Ok Aqui simplesmente Corra E dessa maneira Você tem Um momento bom Para atacar ele ali Mas Não é o melhor do mundo Ok Imediatamente Ataque de novo Ah O que ele tava tentando fazer ali Eu acho que ele tentou me agarrar E não deu certo O que é bom Ok Mais um ataque E agora ele vai ficar parado Por 10 horas Ok Ataca ele mais uma vez E eu vou estar bem Oh Como eu consegui rolar aquilo Como eu consegui rolar aquilo Eu não tenho A menor Ideia Mas eu consegui Oh E um sino de pedra sombria também O que é bom Mas ok Túnel Concluído E um monte de recompensas Adquiridas Recompensas que eu não posso usar Pelo menos as runas Podem ser utilizadas Para qualquer coisa Vamos aumentar a fortitude Ok Com tudo isso Dessa maneira Quer saber Eu acho que tem Algum túnel por aqui Que eu simplesmente Acabei negligenciando E é Aqui Isso aqui parece interessante Vamos Vamos para cá Dar mais uma explorada Em Lingrave Depois de Toda aquela bagunça Que ocorreu ali em Cayled A propósito Eu posso ou não Ter instalado Algum mod No jogo Eu não sei se dá Para perceber A diferença Precisa de Ter uma Observação Bem Bem Cuidadosa Para perceber É Um daqueles mod Sutis Que você nem percebe Oh Tinha uma cabana ali Oh Quer saber Cabana É bom Pelo menos Em teoria Sugere que tem algo Importante Para ali Ah Deixa eu ver Dá para Ok Tem ursos ali Será que tem Algum item Por aqui Ou simplesmente Ok Não Ursos Em um lago Felizmente Né um deles Realmente super grande Nem nada Mas é Tem algumas Catacumbas Por aqui Algo parecido Sim Tem catacumbas Por ali E isso É gritante Considerando que tem Aquele Peixe indicando Eu nunca Realmente fui Para lá Interessante Peraí Não Sim Eu não sei Bom Tanto faz Vamos seguir por aqui Eu quero Quero ver o que há Com essa catacumba Assim como eu quero ver Esse tipo Ok Nossa Para o inimigo Que te ataca Lá perto Do mestre da guerra O que é necessário Para fazer ele Aparecer Porque eu estou Definitivamente curioso Sobre isso Pedra de forja Aqui só tem Uma Dessas pinturas Ok Pintura que Está fazendo Que a gente veja Algo Perto de É perto Dessa Tervalim Menor Eu não sei Mas parece Ok Por alguns momentos Eu pensei que eu tivesse Uma semente Que eu poderia utilizar Ali Mas não Quer saber Eu acho que não Há nada de errado Em a gente Fazer uma Catacumba Aqui Porque eu acho Que tipo Eu ainda Fiz Muito poucas Delas Considerando A quantidade Que existe No jogo Então É melhor Tipo Deixar Para não fazer Um monte De uma única Vez Porque isso Honestamente É A coisa Menos Divertida Que pode Acontecer Em Elden Ring Você simplesmente Fazer um monte De catacumbas Em seguida Oh Sério? Hã Não imaginava Graça Por aqui Costa De Turvaguas Sério Nenhum Um item Por aqui É mais Pro Pro Outro Lado Ali Que As catacumbas Estão Ok Tudo bem Deixa eu ver Essa parte inteira Eu acho Que eu já Não Eu não Simplesmente Explorei tudo Ali Tem Um monte De lobos Ali Mas Eu acredito Que não tem Nada Além Daquele monte De lobos Ok Livro Livro De receitas Do ameiro Ei Tá aí Algo Bem útil Não sei Por que Tem Um acampamento De inimigos Ali Mas eu vou Deixar Somente De lado Oh Eu esqueci De matar Aquele troll Na frente Do castelo Da juba vermelha Hum Isso me incomoda Um pouco Mas eu vou De lado Por enquanto Tem algum item Ali em cima Não Que realmente Pareça A propósito Uma coisa Que eu Certamente Vou ter Que fazer Em algum Momento Aqui Vai ser Simplesmente Tentar Anotar Todos os lugares Onde Vão Aparecer Pássaros Da morte Porque Se não Vou Simplesmente Acabar Ignorando Uma boa parte Deles Que Absolutamente Não é O que eu Quero Por mais Que Alguns Deles Sejam Extremamente Irritantes De se Enfrentar Oh Pedra de Forja 1 Se fosse Uma pedra De Forja 2 Eu estaria Bem feliz Ok Aquele troll Eu já cheguei A passar Por ali Em cima Eu Sinceramente Não tenho Certeza Isso parece Uma parte Que eu Acabei Ignorando Completamente Ahn Deixa eu Dar uma Caída Rápida Por aqui Ahn Isso não Doeu Ótimo Novamente Realmente Difícil Você Ter uma Estimativa De quando Você vai Se estatelar Ou não Ok Um desses Inimigos Provavelmente Está muito Mais fraco Agora Do que Antes Considerando O estado Da minha Arma Os Vos Líveis Etc Ok Só um ataque Desse Acaba Com eles E sim Eu vou Continuar Atacando Esse inimigo Sempre Porque Porque nunca Se sabe O que Você pode Ganhar Por aqui Oh E eu Não tinha Explorado Aquele canto Ali inteiro Quer saber Acho que Tinha um NPC Ali em algum Momento Que eu Acabei Ignorando Ah Tudo Bem Sempre Quisesse Para não Deixar Tudo Tão Repetitivo Assim Eu Não Vou Mas Ok Vou Guardar Aquele Ponto De interesse Em minha Mente Ok Peraí Pensei Que as Catacumbas Estivessem Escondidas Ali Mas Por alguns Momentos Eu pensei Que isso Fosse Um Vendedor Mas Ok Ele Tinha Carne De pescoço De tartaruga E Peraí Cadê Cadê As Catacumbas Houve Promessa De Catacumbas Mas Uma Ah Ali Está É uma Caverna Na verdade É tão Fácil Você Acabar Ignorando As Cavernas Chega A ser Um Ponto Preocupante Mas Ok Cavernas Da Estrada Principal Oh Eu Me Lembro Dessas Cavernas Serem Importantes Porque Eu Acho Que Tipo Da Primeira Vez Que Eu Joguei Esse Jogo Eu Acabei Perdendo Esse Lugar Aqui Completamente É É Exatamente Isso Dá pra Perceber Que Tipo Tem Toda Essa Arquitetura Diferente Aqui Que Isso É Uma Caverna Bom Diferente Fácil De se Lembrar Se Você Cai Naquele Buraco Isso Só Faz Você Siga Em Frente Ou É Morte Completamente Boa Pergunta Enfim Tem Lobos Por Aqui Provavelmente Explica Os lobos Afora Mas Ok Se Eu Cair Aqui Oh Aquilo É Uma Rota Oh Não Isso Só Me Enche De Confusão Considerando A Quantidade De Lugares Ali Ok Quer Saber Utilize A Regra De Ouro De Dark Soul Simplesmente Pegue O Caminho Que Parece Normal E Depois O Resto Eu Tô Subindo Ok Eu Vim Nessa Direção Mas Tipo É Fácil Você Se Enganar Ok Utilize A Pilha De Corpos De Lobos Ali Com Referência Se Eu Seguir Por Aqui Eu Encontro Mais Lobos Oh Um Deles Tava Pera Isso Aqui É Um Lobo Maior Do Que De Costume Ok O que é Isso Oh Marruna Dourada Um Realmente Incrível Ok O único Modo De você Realmente Descer Por Aqui É Simplesmente Por Aqui Um Dois Três Quatro Pulos Honestamente Eu Estou Surpreso Que Eu Acabei Não Me Estatelando Ali Levando Em Consideração Que Eu Saí Descendo E Descendo E Descendo Sem Pensar Ok Podemos Subir Ou Podemos Descer Aqui Seria Útil Ter Umas Mensagens Online Dizendo Exatamente Onde É O Beco Sem Saída E Qual É O Caminho Que Te Leva Para Frente Honestamente Isso É A Melhor Indicação Que Esse Tipo De Mensagem Pode Te Dar Aqui Em Dark Souls Em Elden Ring Que Dark Souls Só Só Não Em Título O Que É Com Esse Lugar Aqui Isso Parece Sei Lá Um Pouquinho Mais Segredo Secreto Do Que Os Lugares E Considerando A Folha De Artéria Que Eu Acabei De Obter Sim Ou Três Para Falar A Verdade Ok Isso Aqui É Realmente Útil E Agora Eu Já Estou Extra Perdido Nossa mente Considerando Que Está Tudo Escuro Desse Jeito Isso Um Problema Ok Realmente Só Vai Ter Lobos Aqui Enfrentando Porque Se Foi Caso Está Realmente Tranquilo Ok E Isso Era Ok Exatamente Onde Eu Estava E Agora Nós Temos Haha Semi Humanos E Morcegos E Uma Estaca De Mar Oh Oh O Que Que Aquilo E Como Chegar Lá Boa Pergunta Só Sei Que Eu Estou Intimidado Ok Eu Tenho Fogo Isso É Bom Primeiro Acabar Com Morcego Antes Que Ele Tenha Qual Qualquer Chance Ser Um Pro Será Que Eu Devereiro Oh Tem um Buraco Ali Uou De onde Você Veio Bom Indiferente Posso ir Para lá Posso ir Ok Primeiro Cachoeira Eu Acho 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 que Isso É Definitivamente A Coisa Mais Inteligente De Se Fazer Aqui Ok Isso Vai Levar A Gente Para Algum Canto Ok Eu Fui Agarrado Eu Sabia Que Eu Seria Agarrado Oh Duas Reis Não Pode Parar Com Stunlock Pode Oh Eles Estão De palhaçada Comigo Um Morcego Palhaço Que Absurdo É Como Fundir Perde Forja 2 Será Que Eu Tenho O Suficiente Eu Não Sei É Como Fundir O Coringa E O Batman Um Crime Contra Tudo Que É Sagrado Que A DC Já Meio Que Cometeu Então Tanto Faz Ok Como Não Morrer Nessa Situação Ok Não Tinha Nada Ali Portanto Eu Devo Saltar Desse G Tinha O Uau Isso Foi Incrível Eu Consegui Saltar Ali No Único Nugar Que Ia Me Matar Ok Tudo Tudo Bem Não Tem Muito Motivo De Ficar Preocupado Aqui Tentei Estaca De Mar Logo Ali Ok Agora Eu Sei Que Eu Devo Simplesmente Cair Aqui Porque Tem Chão Ok Tá Realmente Ótimo Eu Acho Que Correr É A Melhor Coisa Aqui Conseguiu Um Shanshir Ali O que Isso Significa Para Mim Boa Pergunta Eu Vou Fugir E Eu Acho Que Isso É A Melhor Coisa Se Fazer Ok Eu Sei Que Existe Aquela Caverna Oh Eu Acho Que Eu Tô Indo Diretamente Para Lá Oh Um Polvo Gigante Oh Peraí Peraí Eu Quero Cortar O Seu Tentáculo Para Poder Te Atacar Isso É Importante Sossega Ok Morcego De Onde Você Veio Eu Não Sei Pouca Diferença Faz E Agora Estou Completamente Perdido Sobre Onde Eu Estou Onde Eu Estive De Onde Eu Vim Ok Eu Provavelmente Vim Por Aqui Né Eu Quero Encontrar Uma Caverna Que Leve A Gente Aquele Item Ali Tipo Isso Ou Estou Escutando O Som Yeah Perfeito Completamente Imperfeito Isso Realmente Não é Algo Útil Para Mim Ok Tem mais um Outro canto Peraí Eu já Explorei Isso Aqui O que Sugere Que Eu Ignorei Completamente Algum Caminho Mas Eu Não sei Onde Tal Caminho Poderia Estar Por Aqui Atrás Da Cachoeira Sim Oh Estou Sinceramente Surpreso Com Isso Nessa Mente Não tem Muitos Segredos Atrás Da Cachoeira Como Você Imaginaria Que Teria Em Elden Ring Então Yeah Por isso Que Eu Fiquei Sobre Isso Ok Temos Um Chefe Para Enfrentar Felizmente Ele É Meio Que Uma Piada Golem Coitado Coitado Dano Que Eu Fiz Uau Como Eu Tinha Dito Meio Que Uma Piada Pobre Coitado Mas O Importante Foi Conseguir O Talisman De Dançarino Azul Ok Com Isso Eu Acho Que Tenho O Suficiente Para Conseguir Mais Um Nível Mas Quer Saber Eu Estou Um Pou Interessado Em Fazer Essas Catacumbas Aqui Em Kaelid Isso É Uma Ideia De Jerico Vocês Não Precisam Me Dizer Isso Mas Eu Acho Que Estou Com Nível Suficiente Não Tenho Suficiente Ali Deixa Eu Ver Isso Dá Quantas Ruins Minas Quatrocentos Então Vou Utilizar Cinco Delas Isso Deve Ser O Suficiente Para O Nível Correto Não Falta Um Pouquinho Meu Meu Inventário Já Está Uma Bagunça Aumentar Força Sim Vamos Aumentar Força Ok Agora O motivo De eu Acreditar Que isso Aqui Não Vai Ser Tão Ruim É Que Por Mais Que Os Inimigos Sejam Bem Mais Poderosos Eu Me Lembro De Ter Feito Isso Relativamente Cedo Da Primeira Vez Que Eu Joguei Esse Jogo Então Isso Significa Que deve Estar Tudo De Boa A Propósito Sempre Ok Quer Saber Tentar Se Estregar Nos Cantos Da Tela Desse Jeito Pode Não Ser Uma Ideia Tão Boa Como Eu Pensei A Princípio Onde É Para Frente Onde É Para Trás Eu Não Tenho A Menor Ideia O Chão É Um Pântano Isso É Um Problema Ok Nota Tente Não Apodrecer Ok Tá tudo relativamente Cadê Cadê o Ok Se ele simplesmente Vai ficar Atirando Ali Nada Eu vou simplesmente Fugir Para cá E se ele Me perseguir Bom Ele vai se arrepender Ok Bom Acho que ele não vai me perseguir Olha Considerando Onde a gente está No jogo Sei lá Eu acho que você Podia conseguir Mais do que Sei lá Duzentas runas Por derrotar Cada um desses inimigos Só dizendo Esse parece um lugar Que teria Ilusões Ok Não escutei nada Mas Meu Isso aqui não é Tipo Uma das catacumbas Que me deixou Realmente confuso Eu vagamente Me lembro Disso aqui Ter sido um problema Bom Pode ter sido Que eu tive Problemas com o chefe A chance Definitivamente Existe Ok Eu encontrei A alavanca Mas Eu não encontrei O que A alavanca Alteraria Aqui Bom Pelo menos Dá pra Escutar De onde Veio Esse som Mas isso Não me ajuda Muito Espera um momento Embaixo do elevador Embaixo do elevador Ok Eu me lembrei Do truque Dessa catacomba Basicamente Sempre tem Um certo Quebra-cabeça Existente Ali Poder dão escalate Meu favorito Se eu ficar aqui em cima Ok Aqui em cima Desses Corais Ou sei lá o que Você Não é Ó Qual é Afetado pela Poder dão escalate Então É realmente bom Mas Enfim Quero saber Tanto faz Sai fora Gosma Você não faz Muito dano Isso É bom Isso leva a gente Em frente Ou Opcional Tem cara De ser opcional Ok A gente só Tem caranguejos A gente tem Escadas Além dos Caranguejos Ok Ah Pra onde Eu tô indo Eu não sei Ok Isso aqui não é Algo que está me levando Pro final E isso é ótimo Bom Eu não deveria Realmente afirmar isso Mas aquele item Ah Olha só Pra essa Simplesmente Um inimigo Aparecendo lá De trás Ou Não Erre Desse jeito E é Armas Horizontais Aqui Facilmente Acabam errando Em alguns Desses momentos Ah Se eu pudesse Subir ali Eu poderia Cair aqui Direto Nas catacumbas Ok Mais um Desses Peraí Não Isso não tinha sido Dropado por um dos Invisos ali Bom Tanto faz Aqui é Oh Aqui é o começo Do dungeon Ok Agora Agora eu sei Exatamente Onde eu estive Consegui Mais um Lilo do Vale do Tumano Então tá Ótimo Nessa mente Provavelmente A maioria das Escadas Que te levam Pra cima Nas catacumbas São coisas Que te ajudam Ao invés De te atrapalhar Pelo menos dá Pra você Se guiar Mais ou menos Com isso Só que o problema É que isso É se guiar Mais ou menos Isso não é uma regra Que 100% É verdade Ok Tem Tem gosma Oh Ok Isso Foi um problema Mas Felizmente Eu tenho fogo Ah A minha Podridão Escalate Está aumentando Vamos utilizar Um desses Antes que Isso se torne Um problema O problema É que eu rolei E isso funciona De uma maneira Parecida Com o Dark Souls 2 Ok Aqui parou Parou Tá ótimo Hora de correr Descansar Hora de correr Descansar Ok Dá pra chegar no fim Sem apodrecer Ótimo Ótimo Fantástico Agora eu me lembro Desse chefe Ser Um problema Aqui Acredito que Escudo Não é uma boa ideia Pra isso Então Ok Tô livre Leve Solto Tá na hora De enfrentar Esse chefe Que é Yeah Dois Dois Desses palhaços O que Naturalmente Como vocês Podem perceber É um problema Tipo O dano Que eles recebem É alto Mas Tipo Tem dois Deles E se você Não tiver Cuidado Eles Podem Acabar Contigo Como Vocês Podem Perceber Mesmo se Você Tiver Cuidado Ok Ah Por que Eu decidi Ser tão Agressivo Ali Eu Não sei Ok Mantenha O foco Em um De cada Vez Senão A coisa Vai ficar Feia Ah Qual é Eles Basicamente Tinham Se Sincronizado Para Deixar Tudo Fácil Para mim E eu Desperdicei A chance Ok Seu Oh Corre Ah Ali Era Literalmente Impossível De Desiar Ah Eu Não estou Gostando Disso Nem um Pouco Ok Se eu Vencer Aqui Vai ser Basicamente Um Milagre Mas Não Eu ia dizer Que não Era impossível Hum Peraí Um Momento Peraí Um Momento Talvez Se eu For Extra Agressivo Isso Sirva Especialmente Se eu Tiver Algo Perforante Não Fazem Basicamente Nada Aqui Com a Gente Bom Tanto Faz Essa Será A minha Estratégia Do Momento Ok Ah 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 O DPS Parece Parecia Bom Deixa Pra lá Acredito Que é Melhor Simplesmente Ficar Com Essa Espada Especial Neste Momento Simplesmente Jogue Pacientemente E Tudo Vai Dar Certo Tipo Seria Legal Ok Primeira Coisa Se Fazer Atacar Esse Porque Ele Ou Leva Mais Dano Ou Tem Menos Vida Não Sei O Que Realmente É Mas É Óbvio O Que Eu Devo Fazer Ok Beber Duas Vez Ali Não Foi Brilhante Ok Ok Isso Tá Funcionando Melhor Do que A última Vez Bem Melhor Não Tá Perfeito Mas Tá Melhor Taca Ok Beleza Só Ser Mais Tranquilo E Pra Falar Verdade Acho Que Um Pouco De Sorte Também Tem A Ver Com Isso Sorte E Paciência As Duas Coisas Em Conjunto Ok Ali Eu acredito Que Eu fui Paciente Mas Eu fui Punido Mesmo Assim Tanto Faz Ó Eu queria Ter atingido O Dissetro Mas Tudo Bem Rola Pra Frente R2 Ok E Agora Isso Se Tornou Uma Completa Moleza O Belo Giro Respeito Giro Será Que Dá Pra Você Atordoar Esses Inimigos Eu Não Me Lembro Ai Absolutamente Dá Então Isso É Uma Estratégia Que Poderia Ter Sido Válida Desde O Inicio Ok E a Gente Só Consegue Cinzas Meu Eu tinha Esquecido Completamente Que A Maioria Das Recompensas Nisso Aqui É Simplesmente Cinzas Enfim Tanto Faz Vamos Voltar Aqui Para Mesa Da Casa Perdida Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Melhor A Minha Âncora Eu Nem Prestei Atenção No Que Eu Estava Fazendo Mas Yeah Tenho Suficiente Para Âncora Não Eu Preciso De Mais Duas Pedras De Forja 2 Pera Um Momento E Eu Não Posso Melhorar Isso Mas Eu Posso Melhorar Cadê Isso Que Eu Não Posso Usar Mas Eu Posso Deixar Pronto Ok Ok